O que você está fazendo? Você está fazendo o Luka! Ops! Opa, olha o Luka! Olha o Luka! Yeah! É lindo, Luka! Luka! Uau! Luka! Uau! Luka! Você está na casa? Você está na casa? Você está na casa? Obrigada, Mãã! Você está na casa? Luka! 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 Estou aqui. Você está recebendo a sua mãe, Marko? Que você está recebendo a sua mãe? Não, bebi. Não, não.